Boa tarde, minhas amigas do YouTube. Eu estou aqui para cumprir o desafio que Daíde Macedo fez para eu mostrar a planta que me deu o maior trabalho. Então, estou aqui para cumprir o desafio. E quero deixar para a nossa meditação que é o Salmo 18 e o capítulo 6 que diz Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu tempo, ouviu a minha voz e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Na nossa angústia, nós temos de clamar. Aqui é para mim, essa mensagem é para mim e é para você. Porque o Senhor está dizendo que na nossa angústia, nós temos de clamar a Ele. Louvado seja Deus. E eu creio. Então, vamos lá, gente, mostrar o desafio. A gente tem que fazer esse vídeo pela manhã, mas não deu, porque aqui é muito barulento, gente. Tinha som ligado, tudo. E no meio, teve condições. Então, eu vou mostrar as plantas que eu fiz pelo desafio. Então, eu quero mostrar e também quero me apresentar. Eu me chamo Silvelina. Sou natural aqui de Pernambuco. Sou pernambucana. É natural aqui de Recife mesmo. Mora aqui em Recife. Gente, e eu toda vez falo, digo que... Aí eu esqueço, eu esqueço. Passa um branco assim na minha mente e não tem como. Mas hoje eu estou me apresentando a vocês. Mais uma vez, estou me apresentando. Sou Severina. Do canal Tudo Posso, naquele que me fortalece. Gente, olha. Quero mostrar aqui, Naide. Olha, a Begonha Negra. Gente, eu já tinha desistido. Tinha desistido mesmo. Não tinha jeito. Não é, Naide, como você falou, que ela sai... Não. Ela aprodescia mesmo o caulezinho dela. Aí ela achou de sair aqui, né? Porque elas tinham um dodozinho. Então, quando minha irmã me deu esse... Aqui o lindo vento, então, ela veio junto. Mas eu quero tirar ela daqui, porque não pode, né? Porque vai atrapalhar ele. Eu não quero. Então, eu vou tirar ela daqui, mas eu estou com medo. Mas eu não vou perder. Eu creio que não vou perder. A outra é... Aqui, a... Flor de Maio. Gente, quando eu comprei, veio cheio. Aí eu cheguei aqui na maior alegria da minha vida. De repente, caiu tudo e não teve mais jeito. Aí agora, de repente, começou a sair aqui, mas eu não estou muito... Estou dando fé, não, viu? Estou dando fé, não. E ela está aqui, junto com essas carinhas de... Cavalo, né? Estão aqui, mas eu não estou dando muita fé, não. E outra, também, é esse cacto aqui, de boia. porque eu tinha ele muito lindo. Vocês veem que quando eu vou lá na minha irmã, sempre eu estou mostrando, eu estou amando, eu estou sempre, né, bestinha com ele. E o meu, eu tinha jeito muito, coisa mais linda, e de repente, não teve jeito, acabou. Só não fiquei mesmo porque eu tinha feito doação para minhas amigas, para minha irmã, e também tinha deixado alguns galhinhos aqui, né, alguns pezinhos, mas era muito mirrado. E, gente, vem, que lindeza, que riqueza. Mas deu trabalho para ele chegar, não sei, eu disse que era minha mão. E aqui está essa maravilha, gente, lindo. Está vendo, gente? É esse o vídeo de hoje, é o desafio, na ida, minha linda, desafio cumprido. Agora quero deixar abraço, quero deixar beijo aqui para quem socorro Alves, minha linda, Nova Maria, Tiago Felipe, Joyce Paulo, do canal Sobrevivência Alternativa, Patrícia Aspranta, Simone Rosa, Ana Paula Marquesa e Léo. Gente, esses são os que eu estou lembrando, viu? Eu agradeço, Naíde. Naíde, eu agradeço por você ter me incluído nesse desafio. Eu te agradeço muito, minha linda, minha flor. E muito boa tarde para vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigado, Naíde, por ter lembrado de mim. Te amo, em Cristo Jesus, minha amiga. Tchau, gente.